Pessoal, e agora, olha, no programa de ontem, a gente estava mostrando para vocês, nós tivemos um problema técnico durante a participação do Gustavo, e ele falava sobre as orientações da UFG para coibir os ataques cibernéticos. Mas agora ele traz mais informações numa matéria que ele preparou para a gente. Vamos ver. No dia 23 de março, uma roda de conversa promovida pela Secretaria de Inclusão da UFG, onde se eram discutidas ações afirmativas como práticas institucionais na criminalização, de descriminalização racial, foi interrompida por agressores que invadiram a sala e cometeram xingamentos de cunho racista. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Para entender um pouco mais sobre o posicionamento da universidade diante desses ataques cibernéticos, a gente conversa com o Guilherme Oliveira, ele que é diretor de inovação da Secretaria de Promoção à Segurança e Direitos Humanos da UFG. O Guilherme se identifica como um homem branco, de cabelos castanhos escuros curtos e uso a barba. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG. E de início eu te pergunto, se eu estou participando desse tipo de atividade e começa um ataque, o que se deve fazer? Nós recomendamos inicialmente que você mantenha a calma, o intuito desses ataques geralmente é tumultuar e gerar pânico e se possível realizar a gravação da tela ou através de prints e encaminhar os prints para as autoridades. Caso os ataques partam de um e-mail oficial da universidade, é importante que seja encaminhado para o gabinete da reitoria através da ouvidoria da universidade. E qual a sugestão da Secretaria de prevenções a serem feitas nesse tipo de evento para evitar esse tipo de agressão? O que deve ser feito? Nós recomendamos que os organizadores façam um cadastramento prévio de todos os participantes e evitem utilizar e-mails pessoais, utilizando sempre as ferramentas e o e-mail oficial da universidade. A SET da UFG propôs o uso de um software de segurança. Guilherme, como que funciona esse software e como que ele vai poder ajudar a prevenir esse tipo de agressão? É um software utilizado para gravação da tela, é utilizado para poder gerar essa autoria e essa materialidade para que seja enviado para as autoridades e ele pode ser baixado através do SERCOMP. É necessário acessar o essercomp.ufg.br que a equipe de TI vai entrar em contato com você e fazer o download na sua máquina. Maravilha, obrigado pela entrevista. Além desse site que o Guilherme acabou de dizer, acesse o site da UFG para poder ter acesso a esse software que garante a sua segurança durante reuniões, rodas de conversa e etc. Volto com você. Muito obrigado, viu Gustavo.